Eu vou contar pra vocês que o hino nacional brasileiro, aquela parte que só é tocada, que dizem que é a introdução, o estribilho, tem uma letra. Não fui eu quem a inventou. Aprendi quando criança cantava no colégio, todo dia. Que diz assim, espero o Brasil que todos cumprais com o vosso dever, é, em avante brasileiro, sempre avante. Gravai o guriu, os partos anais do vosso poder, é, em avante brasileiro, sempre avante. Servi o Brasil sem esmorecer com o animal das, cumpri o dever na guerra e na paz. A sombra da lei, a brisa gentil, o lábaro é gay, do belo Brasil. Ei, a sus, a sus, que quer dizer, ei, avante, ei, avante. Ouviram do Ipiranga, mas em plaza cidade. E continuam o hino nacional brasileiro. Que infelizmente não é mais cantado. Quando cantam, é só uma estrofe. Como tiraram a primeira, que dizem, a introdução, tiraram já a segunda. E daqui a pouco não temos mais, já foi todo ele banido. É o que eu tenho pra dizer pra vocês. E outra coisa, quando diz gravai o guriu, guriu é uma peça que se usa pra tirar as coisas erradas numa, vamos dizer, num desenho, numa peça de louça, quando se está fazendo, pra tirar as arestas. Isto é o guriu. O ei, a sus, é ei, avante, ei, avante. E o lábaro é gay, qual é o lábaro? É a bandeira, gente. Que nós não temos mais hasteada. O Brasil não tem bandeira brasileira. Porque não a usa. E quando a usa, é mal colocada. Bandeira brasileira na mesma altura das outras bandeiras. Bandeira brasileira de banda. Não num meio como tem que ser. E quando são duas que tem que ser do lado direito de quem sai, não tem mais. Acabou, gente. Temos que ter um pouco de cuidado. Porque a nossa terra é grande e maravilhosa. Mas está faltando civismo. Depois dizemos, só tem bandido nessa terra. Mas nós não ensinamos a amar a terra como é de vidro. Obrigada, viu? Quem puder conserte isso.